Bem-vindo ao canal Pastor do Blobber. Hoje vamos ler uma passagem no livro de Gênesis. E foi Rubi nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo. E trouxe-as ali a sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho. Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, já com a tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro, e disse, a mim possuirás, esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Gênesis 30, versículo 14 ao 16 Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade. No texto que acabamos de ler, vimos que Lia se utilizou de uma planta mística chamada mandrágora, que segundo a mitologia podia fazer a mulher fertilizar. A mandrágora é uma planta de lagas de folhas verde escuro, flores roxas, e frutos verdes que se tornam amarelo claro quando maduros, e uma raiz bifurcada. Ainda é encontrada madura na colheita de trigo no mês de maio nas partes mais baixas do Líbano e do Hermon. Os frutos produzem tontura e êxtase. Os antigos acreditavam que eles serviam para produzir fecundidade. Seu nome hebraico, Dudain, fruto do amor, concorda com o fato de serem usados para despertar o amor. Raquel tinha essa noção supersticiosa. Verdade é que muitas lendas e crendices se associam a esta espécie desde a antiguidade. Apesar de ter todo o seu histórico místico, a planta tem poderes medicinais. Segundo os especialistas, a planta é usada como alucinógeno, analgésico, narcótico, sedativo e purgante. Antigamente, servia para aliviar dores, sem tratamento de problemas do sistema nervoso e também no cuidado de úlceras. Atualmente, ela é usada em tratamentos homeopáticos. Seus frutos são amarelos, carnosos, aromáticos e tóxicos e eram chamados de as maçãs do diabo pelos árabes, devido aos seus efeitos afrodisíacos. Considerada por muitos uma planta mágica, a mandrágora possui aplicações que vão além do aspecto medicinal. Atualmente, ela ainda é usada como um amuleto de sorte, proteção e prosperidade, além de servir para fins afrodisíacos. Ironicamente, Lee acabou engravidando. Raquel levou mais alguns anos para ter José, seu primeiro filho. Com esta ironia dramática, o narrador descarta a superstição folclórica sobre a planta da fertilidade. Trazendo para os dias de hoje Infelizmente, hoje, muitas pessoas que se autodenomina evangélicas praticam esse e outros tipos de superstições. A água ungida, o lenço ungido, o azeite e etc. Distorcendo a palavra de Deus Algo que não deveria acontecer por uma pessoa que se autodenomina cristã, pois o evangelho não é fundamentado em crendices ou em objetos inanimados. Mas o evangelho de Cristo é fundamentado na palavra de Deus. Por isso, qualquer pessoa que pratica essas superstições não está pregando o evangelho genuíno. Mas um outro evangelho que não é o que Cristo nos ensina através das escrituras sagradas. Mas rejeita os mitos profanos e de velhas e exercita-te na devoção divina. 1 Timóteo 4, versículo 7 Como alguém que está passando por treinamento em um ginásio, Que a tua autodisciplina não seja em exercícios asséticos como os falsos mestres. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e compartilhe este vídeo, pois fazendo isso nos ajuda a pregar o evangelho de Cristo.